Jesus, o Filho de Deus, veio ao mundo através de uma mulher, Maria. Você também é uma mulher, e por seu intermédio e de mulheres como você, Deus mandou ao mundo outros filhos para povoarem o mundo e serem amados e protegidos por essas mulheres escolhidas e abençoadas. Se eu fui um presente de Jesus para você, mamãe, você é uma prova viva de que Jesus me ama muito, porque me deu de presente a mãe mais maravilhosa que um filho poderia ter. Que a paz de Jesus esteja presente em todos os momentos de sua vida, para te compensar por tanto amor e dedicação. Jesus te ama e eu também. Feliz dia das mães! Mamãe, eu te amo! Mamãe, eu te amo muito! E nem se eu falar uma palavra, mil palavras, não vai ser bastante pra você. Eu te amo muito! Quantas vezes eu não te escutei, escolhi os meus caminhos, mas você não desistiu de mim. Você sempre viu muito além, do que os outros conseguiram ver, E por que você orou, eu venci. Mãe, eu não te mereço. Mãe, eu te agradeço. Mãe, você não tem preço. Mãe, você é tudo de bom. Mãe, você é tão bonita. Mãe, amor da minha vida. Mãe, minha melhor amiga. Quem te conhece, te quer. Mãe, você pra mim é o melhor exemplo de mulher. Mãe, você pra mim é o melhor exemplo de mulher. Mãe, quer dizer amor. Mãe, quer dizer pureza, mãe. Sabe quem eu sou e acha que eu sou perfeita. Mãe, você pra mim é o melhor exemplo de mulher. Quer dizer carinho, mãe. Quer dizer beijinho.